Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o meu visual da trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra você Ale Raps Infernal Uma corrida muito foda jogada aqui no Playstation 4 Lembrando que o link está na descrição Também estou aqui com o Nacal com o Brandon Fala aí Brandon Fala Dato, fala galera Também temos aqui o Felipe, internet de padaria Que queima a rosca, fala aí Filipe E aí galera, eu não queima a rosca não, é o Brandon Vamos queimando a rosca do outro Então vamo lá galera, vamo correr aqui, certo? E o baguinho é louco, o processo é let E faz uns dias já que eu não jogo umas corridas Toda vez que eu volto, eu volto monstruosamente ganhando de todo mundo Então hoje não vai ser diferente, só que não Ah, que isso da tua Que isso cachoeira Que cê é louco cachoeira? Pô, mano, meu carro não freou ali não, tiozera Eita fumo bom, só Que isso aqui? Mano, eu bati a perna no controle da TV e apareceu uns bagulho na tela Não, não começa com desculpa não, tiozera Não, valeu, eu tô em último Ah, mano, eu não acredito que o bagulho não deu certo Vai, dá, acelera essa porra aí, tio Acelera aí, tiozera Acelera, Jesus Ai, quase não pegou de novo, moleque Tô em quarto aqui Datinho, datinho Vem, tida Nossa, que bug bugado, tiozão Apareceu um... Nossa, parecia que bateu ali, mano Velho, corre sua corrida Não vem com lorota de querer chamar a atenção, não Vai ficar quietinho, vai Joga seu bagulho aí, tiozão Ó, ó quem tá em primeiro Legal Quem tá em primeiro É o mito Ó lá o mito, ó lá o mito em primeiro É É o bicho É o mito, fala, fala Pode falar, dá É o bicho, né É o gay Vamos lá então, tiozão Vamos lá então, cachoeira Que o bagulho aqui é Prenético Eu deveria ter colocado... Ah, não acredito que eu fiz isso Deveria ter colocado isso aqui ponto a ponto... Normal que eu queria ver, nego Cisbofeteana aqui nessa... Cisbofeteana aqui nessa... Mano, é muito errado essa parte aí É, cachoeira É, cachoeira Ah, não Aqui tem que ser na manha do gatos Tem que ser na manha do miau aqui Senão um bagulho indóido Vamos lá Vamos lá, cachoeira Acelera, acelera, Deus Acelera, X6 Tô em primeiro só, hein Só digo, Wilson Só digo, Wilson Só digo, Wilson Eu tô em segundo Ah, não O que que eu fiz, mano Nossa senhora Passei freneticamente Ah, não Vai Nossa, meu carro Deu uma pirueta, mano Do Diacho ali, cara Que que foi aquilo ali É, não sei Olha a que eu era Mano, depois dá, olha lá O peão tá casa própria Ele rodando ali Rodando Vamos lá, dá Ficou na cola É só três voltas Só, viu, Bruno Mas sei lá Beleza, danada Eu achei que era pequenininha a corrida Caraca Deve ser gigante essa porra, mano Não, acaba aqui, eu acho Mas o problema é que é três voltas, né, mano Vai ficar meio maçante Vamos lá Vai ficar uns nove minutos Os caras queriam A corrida manda quatro voltas Eu falei, opa, quatro voltas não Vamos colocar três aqui, né Você põe uma freneticida Você põe uma camada GTA Você põe pra caramba Ah, não Ninguém ia terminar, tio Você saiu ver o nego Se espolodindo aí Nossa, tem cara que ainda não conseguiu voltar, cara É isso mesmo? Eu não tô travado aqui, mano Meu ente tá travando Ah, não é o cara que tava aloprando Cachoeira Ah, você fala demais, hein, Tite Você parece o Filipão, hein Você fala muito, ó Ah, mas olha o nome do moleque, mano Olha o nome, cara Felipe Peixens Ai, ai O Chupetinha Filipinha Chupetinha? Chupetinha ou Brandon? Ah, eu sei, rapaz É, o Chupetinha é o Brandon Nem eu, não É oposto, é do Brandon, velho Chupetinha Ai Não, sai, cara Tô longe dessa Acelera, Datena Acelera, Datena Meu Deus Datena, mano É, os caras me chamaram de Datena na última vez, mano Puta Que maluco Eu coloquei, mata tudo, Datena O cara, mano Por um minuto eu li a Thumbnail como Datena Quase igual, hein, bicho Nossa senhora Essa novidade no baguio aqui É só tiro porrada e bomba Segunda volta dominando tudo aqui O Chupetinha Só não pode ramelar Não pode ramelar e perder na última, mano Vai ficar feio, bagarai Meio bagarai Ó o barulho aí Para de comer chiclete aí, mano Caralho, tu descendo bagulho de ré, mano O cara tá comendo um Doritos ali Com o pacote e tudo, mano Pelo barulho que tá fazendo no headset ali do filho Pô, deixa o Doritos do cara, mano Coitado É você, viado Que tá fazendo esse barulho todo aí É um filho da puta mesmo, né Ainda fica botando culpa nos outros É É É culpa do Doritos Não Mentira Que eu vou perder a primeira posição Por causa de uma vacilada dessa, ó Nossa Nossa, eu tô longe pra caralho Relaxa Não é você não, filho Olha lá o maluco Ah, caralho Eu perdi Você é o segundo? Você é o segundo? Sim Você vai ter chance, velho Deu duas rameladas aqui Que eu não ramelei nenhuma vez Nas duas primeiras corridas Você tá onde, Brava? Você tá ligado, né, Igor? Eu tô chegando naquela rampona, ó Eu não sou bom em corrida de carro, né Só em moto, você vê Ah, você é bom de corrida do que de trator? Começa com mimimi, não, velho Não chora, não Não chora, não O lugar de chorar é na cama que é lugar quente, velho Ah Você sabe, né, que o homem não chora, velho Nossa, velho Você tá... Você tá um piadista horrível hoje, viu? Você pode entregar o currículo na prática nossa lá Aliás, no zorra total Que não tem graça nenhuma, viu? Palhaço Pô, eu conheço lá maminha que trabalha na praça nossa Tá, foda-se Ninguém te perguntou Tá descessório isso Vamos lá, vamos lá Descessório Vai que o bagulho aqui é louco, chapa Nossa, tô certinho Nossa, mano Caralho, a primeira corrida da história que eu dominei de ponta a ponta, velho Chupa caralho Eita, porra Nossa, se fosse o Brandon ali eu ia rasgar o... Eu ia rasgar o E do rabo Vai lá, vamos terminar Vai fazer a curva final E vai dar a bandeirada Chupa Brandon, meu bônus Chupa Filipinho É se fuder É, galera Lembrando que o link da corrida vai estar aí na descrição Caso vocês quiserem jogar, certo? E o Felipe perde pra mim direto, velho Não sei o que ele tá falando Ah, não, perdi puta Ah, tá não É o seu tamanho, velho Então é isso, galera Dejame, muito obrigado a todos Fiquem com Deus até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bonas gostosas e gordas E... Fui! Fui!